Oi pessoal, estamos de volta com mais um quadro Hora de Mudar com Joana Terme. E hoje a nossa proposta é uma mudança radical. Estamos aqui com a Cindy e ela quer fazer uma mudança para o ruivo. Então Cindy, como que você chegou até nós? Como que você ficou sabendo do quadro e você se inscreveu? Bom, eu já te acompanhava há um tempo no Instagram e eu acompanho também o Viver Bem. E eu entrei em contato pelo e-mail e foi assim. Que legal então, vocês viram né? Que basta mandar um e-mail que vai aparecer aqui na telinha e aí você pode ser quem sabe a próxima a estar fazendo essa mudança. E se você tem vontade de fazer uma mudança muito radical, de fazer algo realmente surpreendente, Quem sabe você pode ser a pessoa certa a estar aqui semana que vem. Mande seu e-mail e a produção vai entrar em contato com vocês. Então Cindy, qual é a sua vontade realmente? Por que que tu decidiu mudar? Por que que tu quer ficar ruiva? O que que te fez tomar essa iniciativa? Foi mais um pouco de autoestima. Porque eu já estava cansada do meu cabelo assim e eu me olhava no espelho e não me sentia bem. Daí eu decidi que eu queria mudar mesmo. Daí foi por isso. Vamos acompanhar então essa grande transformação? O primeiro passo então do cabelo da Cindy vai ser uma despigmentação. Porque o cabelo dela está muito escuro para chegar no tom de ruivo que nós queremos. Então a gente vai fazer toda uma despigmentação suave nos fios e depois nós vamos colorir. Pessoal, já fizemos a primeira etapa do cabelo da Cindy e logo logo nós já vamos para a parte de pigmentação dos fios. Concluímos então a primeira etapa e fizemos toda a despigmentação. Esse momento não é um momento assim muito agradável, né? Porque a cliente fica com o cabelo um pouco, com uma cor um pouco indesejada. Mas até estava comentando com a Cindy que não ficou tão ruim, né? A parte da despigmentação, se nós está parecendo uma americana, né? Porque elas gostam muito de usar esses cabelos mais dourados. Mas enfim, agora nós vamos para a segunda etapa que é a parte de pigmentação. Onde nós vamos estar aplicando a coloração no tom de ruivo. Música Aqui está o resultado final da nossa transformação de hoje Algo radical, realmente a Cindy foi muito corajosa Nós mudamos totalmente o visual dela, deixando muito mais expressivo Com muito mais personalidade para um cabelo ruivo Vamos lá, agora que eu vou dar algumas dicas de como cuidar dos seus cabelos ruivos E também de algumas dicas de maquiagem E agora, será que a Cindy gostou do seu novo visual? E aí Cindy, como você está se sentindo? Estou me sentindo muito bem, amei, estou me sentindo renovada Que legal então, realmente foi uma mudança radical Mas para agora manter essa mudança e os cabelos cada vez mais bonitos O ruivo precisa de alguns cuidados especial Uma dica muito legal é você sempre usar produtos para cabelos coloridos E uma vez por semana, pelo menos, usar uma máscara que seja matizadora Especificamente para cabelos ruivos Sabe aquela máscara roxinha que toda loira usa, está super na moda? Existem também as máscaras vermelhas que são para as ruivas usarem Aí você pode misturar com um pouquinho de creme branco para ela ficar mais laranjinha E assim fazer a aplicação uma vez por semana Também a sobrancelha, como vocês podem ver, até a sobrancelha da Cindy Ela é um pouco mais escurinha Você pode estar optando por fazer a coloração das sobrancelhas também Para elas ficarem mais alaranjadinhas Ou então passar uma sombra, um marrom um pouco mais quente Passa uma sombrinha na sobrancelha Ou até um pouquinho de pó mais alaranjadinho Ou uma base para dar aquela apagadinha na sobrancelha E ficar mais natural E assim, né Cindy? Daqui uns 45 dias eu quero te ver de novo aqui Para nós podermos fazer o retoque da raiz Porque ela vai crescer E conto também com a tua ajuda para te manter os cabelos em casa Com todas essas dicas que eu dei Tá legal? Então se você também quer mudar o visual Se você está disposta a fazer uma mudança radical Como a Cindy hoje fez Você pode mandar um e-mail para A hora de mudar com joanaterme.com Não esqueça de mandar as fotos do seu cabelo De como está e também de como você quer ficar Porque assim nós vamos fazer a seleção E quem sabe você pode ser a próxima E não esqueça de me seguir lá no Instagram Joana.terme Que toda semana eu estou postando novos trabalhos Dicas de beleza e muito mais Até mais então! Até a próxima! Tchau!